Bom dia, vamos dar início a mais uma sessão do Programa Doutoral em Arquitetura Contemporânea e hoje é com muito gosto que temos como convidado o arquiteto Ricardo Barcorten que é professor da escola e portanto eu diria que a maioria das pessoas que aqui estão já o conhecem bem ou foram ou vão ser seus alunos. O Ricardo é também uma pessoa que nós quisemos envolver desde o início nestas conferências percebemos o gosto que têm pela obra de determinados arquitetos e a sua capacidade de interpretar essas mesmas obras e a capacidade de nos lançar ideias novas sobre coisas que eventualmente conhecemos bem. Vou apresentar o nosso convidado para dispensar de apresentações. É arquiteto formado pelo Programa Doutoral de Lisboa e depois das colaborações escurárias com alguns arquitetos aqui em Lisboa sempre abriu o seu próprio escritório e também sempre foi vencedor de concursos muito importantes para os anos 90 em Arquitetura Contemporânea, como por exemplo a chancelaria, a residência da embaixada de Portugal em Brasília, entre outros. O ateliê Backcorder tem tido um percurso internacional. O Ricardo Backcorder foi talvez o primeiro arquiteto português que construiu na Suíça, por exemplo, ontem. O resultado do concurso construiu uma escola de secundária no Cantão Alemão, que acabou há três anos, não é? A obra. E entre outras obras criou hoje não em curso ou em concursos. O Ricardo é também professor e além da nossa escola foi professor no Instituto Superior Técnico durante vários anos e foi também por fórum de escolas variadas como GSD e Harvard nos Estados Unidos, o GAB em Campolona ou a UPC em Barcelona, para melhorar talvez aquelas que sejam as mais relevantes. Como se diz que não gostasse, é um ser humano maravilhoso e com uma relação com a vida que prolonga até a arquitetura e, no seu caso, podemos dizer que o entendimento da arquitetura é exatamente a partir das condições de vida que importou-se. Ricardo, muito, muito obrigado por teres aceito este tempo e a salve a todos. Obrigado. Obrigado. A salve. E dizemos que, para mim, é sempre um prazer enorme estar aqui. Continuo a vir ao lado, agora este ano vindo como professor, outra vez, e continuo a vir aqui sempre com esta sensação de que vêm com um grupo de amigos, quer dizer, e queríamos transmitir esta ideia e repito-me a bastantes vezes, já, durante o dia enquanto estivemos aqui a conversar, é que quando é que não é óbvio, quer dizer, agora, damos um passo, demos um passo em frente, que é, estamos aqui no curso de doutoramento. Não há muitos cursos de doutoramento em Tertura, em Portugal, e há de certeza nenhuma que tenha este sabor de continuarmos aqui unidos, à volta dos projetos, à volta das conferências e com esta, um certo sentido de intimidade. Eu acho que isso é muito reconhecível, para mim é evidente, e gostava muito que vocês também descobrissem, e sei que sempre é isso, que é, de facto, poder trabalhar e estudar num ambiente que não é, que é, antes de mais, de um grande prazer e de grande intimidade. E hoje venho-vos aqui, convidado-me para vos falar, e vou com o arquiteto Palmeiros da Rocha. Eu vou partir do princípio, porque todos vocês já ouviram falar do arquiteto Palmeiros da Rocha, mas, para mim, que tive uma relação especial com o arquiteto Palmeiros da Rocha, pensei que, quer dizer, o modo que eu posso ter, diferente, para poder pôr bocadinhas na questão de falar sobre o arquiteto Palmeiros da Rocha, é tal vez falarmos do meu Palmeiros da Rocha. Ou seja, é muito importante que, quando tu vives uma vida, uma experiência de vida, de trabalho, de intimidade, de amizade, com alguém, é muito difícil separar exatamente, ou cardecer dentro do que é o trabalho, o que é a relação humana, quer dizer, nós, a nossa vida, e então a nossa, os arquitetos, que convivemos com pessoas de toda a sorte, de diferenças, e relações de grande proximidade, porque, quer dizer, quando vês, um domínio irá melhor no futuro, vais encontrar um cliente, mas com esse vais estar tratando antes, no mínimo, se isso vais a trabalhar até ao fim. Mas, portanto, criam-se, de facto, entre os colegas e na escola, na relação que a nossa disciplina já implica, uma diversidade enorme, dito número de todos, vão acabar por construir-se relações humanas, e essas relações humanas estão ligadas, estão interligadas com o trabalho, com as relações de trabalho, não é? Portanto, eu vou começar, está aqui a não só, a não só, vou-vos começar por contar-me um pouco como é que começou, como é que surgiu esta minha relação política de Valdeja Rocha, e que, de facto, remonta a 1955, quando fiz este concurso para Brasília, que era a residência do Baixado de Portugal em Brasília, que eu venho por ganhar, mas que me levou a pensar um pouco em alguns assuntos que vale a pena também partilhar. Primeiro, uma história que o próprio Paulo Lens da Baixa dizia que era o último grande gesto do colonialismo, que é esta ideia de um país, também do Brasil, decidir fazer uma nova capital. Imaginem vocês, em 1950, em 1954, um país também do Brasil, que é um continente já de si, que tinha uma capital que era nada mais nada menos o Rio de Janeiro, que muitos de vocês conhecem, porque já viram muitas imagens e o extraordinário que é este lugar, mas há um país que decidiu fazer uma nova capital, com o objetivo de encontrar uma centralidade física que estivesse mais ou menos equidistante fisicamente de todos os lugares desse mesmo país. Bom, uma altura em que estavas a um passo de encontrar a internet e nós sabemos que a centralidade física tem um interesse que tem, mas quer dizer, só por si não chega. Bom, então traçavam a régua e as quadras de um ponto e foram parar a um território no Brasil, que é o Cerrado, um planalto central, onde o clima é péssima, as pessoas sangram do nariz durante a época seca e tal, mas não ficavam satisfeitos e decidiram fazer a nova capital. Então fizeram um concurso, vocês são capazes de o dizer, um concurso de Brasília, está publicado, foi ganho por um arquiteto, que talvez tenham ouvido falar, Lúcio Costa. E também aí, vale a pena contar rapidamente a história do concurso de Lúcio Costa, porque todos os arquitetos, para que aquele concurso, como vocês ainda amanhã no futuro vão encontrar, pediam x-plantas alçadas, x-plantas de implantação, e o Lúcio Costa decidiu desenhar à mão 5 folhas, 5 estuíços, em que mostrava, eu me senti bem a 5 desenhos à mão, os seus pressupostos para o concurso, e depois dizia na glória de escritivo, olha, eu fiz só isto porque, efetivamente, é o que eu acho que serve para vocês perceberem o que é que é a minha ideia, se acharem bem, encantados vamos para a frente, senão nem vocês perdem muito tempo para analisar isto, nem eu gasto demasiado tempo, e o que é facto é que ganhou um concurso com isto que veio chamar o plano piloto. Bem, e depois, com a grandeza, de facto, de um país que é gigante, decidiram então construir uma nova capital, e chegaram lá ao sítio onde tinha o mercado com a régua esclada, encontraram esta cerrada, este planalto central, e abriram aquelas duas linhas, chamadas as suas trilhas fundamentais, para cruzar por diversidade, mas isto passou só até à tarde, que é em 1955, portanto, imaginem, ao mesmo tempo, o que é que é o nosso trabalho, quando às vezes também, de repente, acontece, e nós dizemos, acontece cada vez menos, acontece cada vez menos, se tivermos uma situação certa, a hora certa, a capacidade da arquitetura de transformar para o bem, e às vezes para o mal, é muita, é muita, e acontece, e acontece, e tem até uma amplitude, porque a capacidade da arquitetura de intervir na vida de nós todos, pode ser muita. De tal sorte que quatro anos depois, ou três anos depois, estamos explorando, inaugurando a nova capital, imagino, outra vez, quer dizer, são tudo, se tem que pensar um em cima do outro, que não deixam de ter um certo sabor colonialista, como dizia o próprio Maldenos da Rocha, e depois, mais à frente, vou-lhes explicar porque é que ele dizia isso e o que é que ele tinha para propor em contraponto com este ato, quase este ato fundador, não é? Bom, entretanto, isto é uma imagem do Brasil, é uma cidade, nesse tal de clima, esse terreno muito árido, muito artificial, tem a prova de que a arquitetura tem de funcionar aqui, e, de facto, quase contra a natureza, ou dominar a natureza, ou tentar domar a própria natureza. Estes edifícios, todos que vocês aqui veem, são todos, praticamente todos, sem exceção, da autoria do arquiteto Oscar Mimai, que é outra pessoa que há de ser convocada para esta conversa, e estes jardins extraordinários são também de um arquiteto que vocês, se calhar, não conhecem, mas deviam conhecer, mas provavelmente já o viram falar, Roberto Bruno Marques, um paisagista incontornável, que eu gostava muito que vocês visitassem agora, depois desta conversa. Bom, então, em 1995, eu tive que fazer, participei nesse tal concurso para a residência da Baixada de Portugal em Brasília, era um concurso internacional, estava bastante gente, era o meu, provavelmente, um dos primeiros concursos que eu estava a fazer, e, pronto, aquela ideia de um território, por um lado, altamente artificial e geométrico, por outro lado, um clima que eu tinha só estudado à distância, mas, tão agresto, decidi que, então, se calhar, não faria sentido a instalar ali, era, de facto, um indifício que tivesse uma geometria pura, praticamente irmão daqueles que estavam encontrados por ali fora, portanto, um paralelo ímpico, que usava um ponto de vitória, só que, em vez de ser feito de concreto armado, de tão armado, seria recheado com uma espécie de uma floresta que fosse capaz de criar um microclima que contrariasse um pouco o ambiente, a área e a grésta da própria cidade. E, bom, o que é que acontece é que ganhámos um concurso, foi o primeiro concurso que eu ganhei, em 1985, nunca tinha ganho um concurso nem em Portugal, nem fora de Portugal, de repente, ganhámos este concurso no Brasil, a 10.000 quilómetros de distância, e eu pensei, e aí, pá, o que é que eu faço agora? E, então, a única, a única referência, não, a referência que eu tinha mais forte no Brasil, era, de facto, além do arquiteto Oscar de Maia, era o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que era conhecido na Europa, ele iria pouco mais do que através desta pequena publicação, de Gustavo Gigli, que era a única edição que existia à época, do arquiteto Mendes da Rocha, e que eu tinha andado, hoje, tinha acabado, tinha cruzado com ela há pouco tempo, tinha andado a estudá-la, e tinha ganho uma grande apaginação pelo trabalho do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Então, acabei por, de uma forma muito ingênua, eu diria, mandar uma mensagem, um recado, uma notícia, ao arquiteto Paulo Mendes da Rocha, não sei se em formato de fax, sem formato de turquera, a dizer que era um jovem português, que eu tinha acabado de ganhar este concurso, e que gostava muito de o conhecer. E ele disse assim, senhora, estou para terminar em São Paulo, venha cá, que a gente vai conversar um bocadinho. Bom, e de facto, o que é facto, é que eu passado umas semanas, a tirar-se para São Paulo, não foi à primeira que consegui encontrar o Paulo Mendes da Rocha, foi a seguir a ter feito para aí uns 5 problemas diariamente, em que eu me dizia, acorda, desculpa, mas eu hoje não posso, porque não sei o quê, no dia seguinte, acorda, mas não consigo, e eu pensei assim, vai, não consegue, este vai agora ter aqui tempo para me interar, que era um menino acabado de formar. E o que é facto, é que no último dia, conseguimos encontrá-nos, e ele levou-me a um, pegou em mim, levou-me imediatamente a um café, que se chamava Pandouro, provavelmente alguém de São Paulo possa estar aqui, se conhece ou não falar, e eu sempre fui com ele para o Pandouro, Pandouro é um café incrível, o que passava uma série de intelectuais, na cidade, na época, já não existe, e eu sentei-me, assim, numa zona da cidade bastante diferente, com muitos tráfegos e tal, eu sentei-me e fiquei de costas para a entrada e para a grande vidraçada, e ele disse, não, não, você está ali e tal, e então quis que eu ficasse, de frente para a vidraçada, em que se via assinada, ao fim da tarde, os carros todos a passar, as pessoas, um burburinho incrível, e ficámos ali a conversar, e a ver o Mísimos, coisa que depois conseguimos fazer, há muitos anos seguidos, e a certa altura, eu mostrei, tive tempo de mostrar, tive tempo de mostrar o projeto que tinha acabado de fazer, e ele, a primeira coisa que me falou, foi das Baquianas Brasileiras, e as Baquianas Brasileiras, que é uma composição do leitor Rio Lobos, misturam, de facto, a erudição do Bach, por isso é que se chama Baquiana, e o cancioneiro popular, e a música folclórica do Brasil, e ele contava a nossa história toda, e aliás, era fascinado, por estes vários técnicos, o Paulo Mendes da Rocha, falava muito, e é um ponto que eu acho que é fundamental hoje, ficarmos com isso bastante claro, é que ele achava que a arquitetura, era um método, um modo peculiar de conhecimento, que juntava arte, ciência e técnica, e nenhuma mais pela outra, e isso é incrível, porque ele falava muito da técnica, que as pessoas, às vezes, na arquitetura, podem ter tentação de se encantar pela parte artística, e não perceber que a técnica faz parte dessa composição, e depois contava muitas vezes a história de que todos, que o alfabeto, por exemplo, que é uma questão técnica de comunicação, que são 24 letras, com que tu escreveste toda a literatura que há no universo, mas podes ir mais longe, e pensar que a música são 7 letras, com que tu continuas a escrever todas as grandes composições musicais da humanidade, portanto, quer dizer, esse fachinho pela utilização da técnica, de algum modo, também está a ser presente. Outra figura que é incontornável, e que cabe hoje aqui falar-vos, é do arquiteto Ilanoma Artigas. O arquiteto Ilanoma Artigas, é aquilo que nós não conhecemos sempre, é de chamar o pai da escola de São Paulo, é um arquiteto, nasci em 1915, em São Paulo, um homem muito radical, de esquerda, do Partido Comunista, e que acabou por ser uma das figuras tutelares do pensamento e da própria vida, totalmente da Rocha. Provavelmente, a única referência à qual ela recorria permanentemente até ao fim da vida, era o arquiteto Ilanoma Artigas. Com quem trabalhou, com quem teve um papel muito, juntamente um papel muito importante, que já vos vou falar, mas antes disso, vou-vos falar um pouco, vou-vos falar um pouco, desta, do ponto de partida do próprio Palmeiros da Rocha, que nasce em 1928, aqui em Vitória, no Espírito Santo, filho de um engenheiro de portos e dobras marítimas e fluviais, e, portanto, foi pela mão do meu pai, ver, imagina, em 1928, obras de construção fluvial e portos e obras marítimas. Portanto, num período em que, se calhar, estamos a começar a assistir a uma industrialização do próprio Brasil, a uma transformação do mundo industrial, do aço, etc., e de capacidade transformativa substancial destas paisagens, sejam urbanas, sejam dos portos, sejam depois dos rios, e o tal Palmeiros da Rocha ficou sempre muito fascinado com estas aprendizagens e com esta parte técnica, de facto, também, e científica, aliás, que eram outros assuntos que lhe usavam imenso. Isto é a Vitória do Espírito Santo, onde agora está a ser terminada uma obra importante em trocaval, em São Paulo. e depois ganha o seu primeiro concurso, que é o Atlético Paulistano, em São Paulo, e este trabalho tinha, julgo, eu me juro, o arquiteto da Nova Artíbeos, não tenho a certeza, mas acho que sim, e aqui, se calhar, já está expresso um statement, que depois vem acompanhar, não só o seu trabalho, mas o trabalho deste grupo, de pessoas que acabaram de formar a Escola de São Paulo, e que tem muito a ver com esta ideia de construir uma sombra, ou seja, de construir um espaço público, de construir um vazio, que é um espaço público, que é uma sombra, que é um lugar público, que é um lugar de encontro. Esta é a Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, depois, o Palmeiras da Baixa foi convidado pelo Vila Nova Artigmas para se juntar a ele numa oportunidade absolutamente pública, que foi pensarem o curso de arquitetura e desenharem para a Faculdade de Arquitetura para poderem implantar, implementar esse curso, que, entretanto, era uma espécie de caixa de ressonância de todas as preocupações sociais e políticas que este grupo tinha como princípios. E, claramente, um deles tinha a ver com esta ideia de que a cidade é de todos, não a bloqueias, não a seccionas, e, portanto, o céu é contínuo, é infinito, e o que tu podes, de facto, fazer, é fazer uma sombra, ou seja, levantar o teu edifício para que as pessoas se possam encontrar aí. Portanto, não só é o espaço público, mas é o espaço público para o encontro. Este edifício é a Faculdade de Arquitetura que eles, que o Vila Nova Artigas fez, o Dr. Paulo José Rocha também participou, e que é, hoje ainda, uma das referências máximas de arquitetura moderna brasileira, onde todos estes princípios do benefício plantado, do chão da cidade, que continua de uma forma infinita, acaba por se encontrar. Aliás, aqui vê-se muito bem não só essa transparência, essa continuidade no transverso do edifício, como esta ideia do teto, esta ideia de teto, que é quase pouco mais de que tu lançares um banco para fazer tráquio numa sombra e marcares um lugar. Isto vais encontrar e vais voltar a encontrar em todos os projetos que vamos percorrer. Depois, naturalmente, que aqui começam a surgir quando estes princípios são aplicados e tu levantas o edifício do chão, de imediatamente, num instante só, convocas a estrutura. E, portanto, volta a estrutura a ser uma componente fundamental de todos estes edifícios que vamos também a encontrar a importância da estrutura ao longo de todos estes projetos. E, finalmente, havia uma frase atubida do Vila Nova Artigas que tinha a ver com esta ideia de que é preciso fazer cantar o apoio. Ou seja, cada vez que tu encontras o bem ao chão, os apoios destas estruturas aéreas que têm de ser, de facto, muito extraordinárias. Bem, aqui dentro deste edifício se dúvidas houvesse sobre o que é que é a ideia de criar um teto para que as pessoas se possam encontrar e estar juntas, esta imagem vale mais da primeira palavra, que foi a grande revolução dos estudantes dentro da FAO que ocupou e invadiu o edifício todo, as rampas, os vários pisos disponibilizar. E aqui vemos a Faculdade de Arquitetura do Artigas ainda com os seus pilares, com estes vários níveis de continuidade e de transparência para dentro do próprio edifício. E ainda vos estou a mostrar alguns trabalhos que não são do Paulo dos Arrochas mas que fazem parte do mesmo pensamento, isto é, o terminal de camionagem do Vila Nova Artigas, mais uma vez, para vos mostrar os mesmos princípios como é que eles encaixam dentro desta teoria, esta ideia de construir a sombra e de que a estrutura acaba por ser um elemento fundacional para poder valorizar o próprio gesto que acaba por ser a estrutura social e político para veres que é a valorização do espaço público por excelência. Mais uma vez, vais encontrar a ideia do transverso esvaziado, vais encontrar a ideia da cobertura como elemento fundamental e o apoio. E então, chegamos aqui que é a segunda grande obra do arquiteto Almeida Rocha que é o Pavilhão de Osaka que ele faz para a instituição mundial de Osaka onde, mais uma vez, e isto é muitíssimo interessante porque se conhecemos estes sistemas da nossa cultura, quer dizer, o outro dia estava a ler uma entrevista do arquiteto Álvaro Siza sobre o Pavilhão de Portugal e esta ideia de um espaço simultaneamente de um espaço de representação mas um espaço de abrigo, um espaço que não tenha limites estruturais para que possa ser polivalente da sua utilização e de repente aquela ideia da cobertura do Pavilhão de Portugal não é senão um pensamento sobre esta ideia de como é que eu posso construir a sombra. sendo que aqui foi muito desaustivamente desenvolvido por um grupo de pessoas e portanto aqui está não só a sombra que é essa ideia de cobertura e depois os espaços funcionais que acabam por ser adaptados neste caso a uma nova topografia. E mais uma vez vai sempre atrás da ideia do pilar e do apoio porque são obviamente momentos muito simbólicos o momento em que uma coisa se transforma numa outra. Aqui mais uma imagem do Pavilhão de Osaka e do seu apoio e da cobertura. E este é o edifício do Museu de Escultura onde é um outro edifício provavelmente ou eventualmente o mais conhecido aqui atualmente da Rocha chama-se Mugre está em São Paulo e é de facto a construção novamente a construção de um lugar público portanto de uma sombra de um lugar de encontro e continuas a ter a cidade toda a passar por baixo a continuidade deste espaço público e um museu que acaba precisa de pouca luz natural e que acabou por ser encaixado nestas topografias. Também entra nesta conversa e nesta aula neste encontro uma outra coisa que me parece fundamental cada vez mais porque cada vez também nos sentimos um pouco mais distantes dessa liberdade. Na arquitetura no nosso trabalho aparece muito a expressão crítica ao programa preliminar. Bom, o que é que é crítica ao programa preliminar para que todos possamos fazer bom uso bom uso dela? É que vocês vão acabar por descobrir que a maioria dos arquitetos que vocês admiram e respeitam usam o programa usam a oportunidade do trabalho para continuar a fazer o seu discurso. e para proporem coisas que o próprio tipo que vos pediu aquele programa não lhe ocorreu. Não lhe ocorreu porque está preocupado com aquelas funções x, y, z que é o programa efetivamente. E portanto, esta oportunidade que está em cada um de nós naquele dia perante aquele programa propor alguma coisa que não era pedido mas que se calhar vai ser a coisa que entretanto pode dar significado ao lugar e ao lugar público neste caso é fundamental. portanto eu julgo que é muito importante estar à lébita para perceber onde é que essa possibilidade reside quando vos pedem uma resposta a oportunidade do programa. E só que se tudo resolvesse sobre a vontade de construir uma sombra neste desquício do Paulo Mendes da Rocha deixe-nos completamente clarificado sobre o seu gesto o que é que é fazer este museu. Portanto ele acaba neste desquício sintetiza o museu de escultura a partir da presença desta sombra. E claro não deixa de responder ao programa não deixa de ter cá os espaços funcionais todos estão conhecidos os servidores e os servidos e a relação com o exterior e as entradas de luz quando são indescançáveis. E aqui temos uma imagem do edifício novamente a construção desta marcação e desta centralidade o apoio que volta a funcionar sempre com muita delicadeza e esta quase obsessão pela construção do espaço público. Portanto todas as oportunidades são a favor desta construção do espaço público. E acrescentamos mais uma a praça do Patriarca que é estar com a posição esta imagem não é muito dita para ver a intervenção não mostra a localização exata desta operação é uma entrada no centro histórico da cidade de São Paulo onde passam milhares centenas de milhares de pessoas por dia e ele faz um comporte mais uma vez para de algum modo amparar esta chegada do tributário e ao mesmo tempo criar um espaço de encontro no meio de uma praça que é um pouco inóspita e eventualmente demasiado encelorada e portanto esta peça mais uma aqui quase que aqui tens um apoio superior às vezes tens um apoio inferior é interessante ver como esta peça ampara esse espaço dá-lhe um abrigo e de facto acaba quase por ser uma figura orgânica que também não se assistia todos os dias mas que em alguns casos aparece esta cobertura de uma forma mais orgânica a loja forma é uma das primeiras obras do arquiteto Paulo Luz da Rocha novamente um espaço absolutamente esvaziado que se constrói sobre o apoio e que neste caso já revelava um desejo e um gosto que o arquiteto Paulo Luz da Rocha tinha também pelo engenho o engenho e a técnica não é e vocês depois vão encontrar isto numa série de detalhes arquitetóricos que depois mais para o fim da vida ele acabou por se eu quase diria por se desinteressar um pouco desse desenho porque lhe interessava mais o jogo é segurar e garantir os valores fundamentais das decisões estratégicas mas que durante muitos anos se encantou quase como um menino a desfrutar do detalhe e portanto esta escada da loja forma que é uma escada como se fosse uma escada de avião quer dizer que recolhe fica agarrada adoçada ao dorso do próprio indifício e depois baixe subir sem tocar no chão o que é que grava não dorme etc aqui uma planta muito clara esta outra ideia que também parece fundamental que é associada a esta a estas estratégias de construção do lugar a ver sendo plantas que são muito racionais que são muito claras no modo como tu distribuis e utilizas o próprio espaço aqui se vê o sistema construtivo vê-se a escada e vê-se a construção deste espaço levantado do chão e depois uma obra que todos conhecem ou que se não conhecem tem que conhecer é a casa do próprio arquiteto Paulo dos da Rocha que lhe passa uma família em São Paulo no Morumbi e que é uma obra onde ele o presente para si próprio levou ao limite todos estes princípios não só aqueles que são mais genéricos como despustuados mas também este gozo por provocar o próprio sentido construtivo das coisas quer dizer fazer paredes de botão armado pré-fabricadas com 4 centímetros e com ferro lá dentro fazer estas janelas que tinham ele era muito fascinado por esta ideia da física portanto tu largavas a janela mas a janela ela pedia para uma posição de equilíbrio que era uma posição de equilíbrio era uma posição testada para ser esta própria posição que está aqui portanto ela abria mais ou menos mas se não tivesse estada ela sozinha já se instalava nesta própria posição com ferragens que estão ali todas desenhadas por ele não se lembra se vocês veem bem os contrapeses os estirantes e por aí fora e portanto é uma obra que volta a contar esta história do que é o plano livre do que é o chão contínuo e também novamente do próprio desenho da construção da sombra do lugar da sombra depois com alguns outros temas aqui estão todos estes espaços centrais é uma planta muito extraordinária basicamente com duas aulas de espaço social importante e ajusante e depois com uma complexidade de subespaços que acabam por ser bastante íntimos seja pela sua escala seja pelo modo como são montados na própria planta iluminados com o genital muito curiosamente iluminados e que acabam por constituir uma espécie de quartos que se semi-encerram às vezes são uma sala de uma saleta e tudo isto que está aqui à nossa frente no meio da imagem é uma parede de botão de 4 centímetros que ele ensaiou e que efetivamente funciona muito bem lá na própria casa aqui vê-se esse desenho vê-se muito bem aqui o desenho da janela do próprio encaixe e a ferragem tudo isto é um discurso de algum modo que é um discurso que basicamente também tem a ver não só com o desfrutar do nosso trabalho da arquitetura mas ao mesmo tempo de tu poderes aplicar os conhecimentos da técnica e da ciência este é um outro trabalho que não é do Paulo Luís da Rocha é um trabalho que vocês também conhecem este é um trabalho muito conhecido é o MASP o Museu de Arte de São Paulo da arquitetura da Guamalhara mas que mais uma vez mostra que nós não estamos quer dizer isto não aconteceu com uma pessoa arredeita e sozinha aconteceu com um grupo de gente numa cidade envolta numa cultura de uma escola e aliás por isso não quer dizer que a escola quer dizer não há uma idiosincrasia exclusiva da escola como nós também não queremos que haja aqui mas esta consciência de que há assuntos que nos interessam a todos que devemos discutir juntos e que podem fazer parte de uma posição face ao lugar público ao espaço público às pessoas em geral aqui nesta época e neste lugar físico aconteceu com muita intensidade isto é o projeto da Lina Bovarde que mais uma vez nos mostra uma atitude que se pode se chamar de radical no sentido de ir à raiz da essência dos treinamentos que eles próprios estão a aplicar quer dizer não há há pouco mais desenho do que a possibilidade de construir aquela coisa baseada naqueles princípios e aquilo liberta-se por completo desta praça aliás é um dos baldes principais da cidade de São Paulo portanto tu acabas por chegar aqui a esta plataforma e depois cai por meio abaixo um grande balde aqui se vê mais uma vez e tu vês isto todos os dias nas municípios sempre que há problemas quando as pessoas têm que sair à rua é aqui a primeira imagem que aparece de São Paulo no Brasil é sempre baixo no masco e na avenida paulista que começam todas as grandes manifestações portanto eles lá sabiam que isto havia de ter uma boa utilização e neste caso concreto do masco o projeto ali na balada e que continuavam quer dizer da mesma maneira que tivemos ali a apreciar o fecho da janela da casa de Paulo e da rocha também aqui continuava a haver uma reflexão sobre o detalhe e o pensamento sobre porque e o que para a resposta a cada coisa portanto a primeira vez que na altura o mastro de uma coleção do Assis Chateaubriand com pinturas de Van Gogh de Picasso etc todas montadas nestes cabeletes de vidro em que tu estás com estas figuras extraordinárias no meio da sala e desaparece por completo o suporte bom mas o Paulo Benja Rocha era muito mais do que um arquiteto de indivícios porque efetivamente era um homem com uma muita divisão e com interesse que estava muito para lá da arquitetura e esta trouxe-vos deste mapa porque esta é talvez uma das lutas e um dos pensamentos ou das reflexões filosóficas mais fortes da vida que acompanhou a vida do Paulo Benja Rocha e por isso quando eu vos disse que vos ia dizer porque é que ele achava que Brasília era o último grande gesto colonizador do Brasil é precisamente porque ele tinha esta acreditava muito na hipótese de atravessar este continente a América a América e que acreditava que um dos modos deste continente se redescobrir e se tornar cada vez mais independente e mais forte era através desta possibilidade de unir o Brasil ou todo o continente de uma rede fluvial e portanto passou a vida a falar nesta ideia até porque como era muito fascinado pelas obras hidrálicas as obras portuárias e fluviais portanto ele tinha esta ideia de que era muito possível atravessar faltava um pouco para atravessar a América Latina toda no transverso a partir das bacias hidrográficas e dos rios e se assim fizesses que sobrepusesses a ferrovinha então podias expandir uma rede pelo continente inteiro cria-se assim era a possibilidade de levar centralidade uma centralidade que se pudesse de facto espalhar por todo o continente e não esta ideia de centralidade de marcação do lugar do eixo com a cidade colonial que acabou por ser um bocadinho brasileira e pensou tanto disso e falou sempre disso até ao fim da sua vida que a certa altura chegou a estudar hipóteses concretas pode deixar exemplos desenvolvidos e acabados do que como isso podia ser implementado alinhadamente este projeto que é a cidade do Tietê é o rio Tietê que eu imaginava que de facto podia ir e desse aqui a atravessar desde o rio de janeiro até o mato grosso e chegar a atravessar pela colômbia caramba ali mas vai chegar ao Pacífico aqui já mais à frente quer dizer aqui para o Pacífico exatamente e depois desenvolveu este projeto que ficou bastante conhecido porque era esta ideia de que tu ao longo destes atravessamentos de comunidades transversos no continente podias aí instalar uma série de cidades e essas cidades com a ver com o comércio com a ligação entre aliás falava muitas vezes da paz a partir deste projeto que era um projeto que ele sabia que não era para se fazer um país sozinho há vários países juntos que teriam de participar neste trabalho e outros projetos que também te fez com esta ideia de trabalhar de explorar esta fronteira entre a água e a terra foi nitidamente este projeto que é a Baía de Montevidéu que fez aliás com um conjunto de estudantes num workshop e que acabou por fazer bastante um projeto que ainda hoje muitos de nós visitamos também por nos falar desta capacidade que o nosso trabalho tem de propor de redesenhar os limites e de surpreender mas há casos destes eu falo muitas vezes aqui em Lisboa uma das coisas que mais me interessam que é esta linha de 6 quilómetros que arranca da 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 Torre do Leio que vai até ao centro da cidade que é uma linha reta que nós agora andamos ali fazer joga e passear e tal mas ninguém se deve perguntar quer dizer houve uns tipos que decidiram perante um perfil absolutamente orgânico que era o perfil da cidade se tiveres duas vezes mais para o outro lado ver o que é que é o perfil orgânico talvez pela franca e de repente pensas que algum tipo decidiu ou um conjunto de gente como nós que a certa altura decidiram redesenhar a frente das águas da cidade e fizeram uma linha reta que começa exatamente na Torre do Leio que acaba debaixo da ponte em Alcântara são 6 km de linha reta e são gestos muito transformadores da cidade e que acabaram por ser feitos por barristas por arquitetos e portanto muitas vezes aliás este género de intervenções muito fortes no território às vezes por redesenhar no território outras vezes por entrevistar no território se calhar igualmente forte em Lisboa é a ponte 25 de Abril que é tão transformadora ou mais porque nesse caso é a mesma comunicação ao nível do país inteiro e que até eu acho que iria bastante demais e que acaba todos estes projetos que são muito sintéticos e muito assertivos que têm essa capacidade que é tu a partir de um pouco mais de uma linha transformas todo o território porque permites que muitas coisas que a partir desse jeito aconteçam e aqui acaba por ser um pouco a mesma coisa pronto trouxe este texto que é um bocadinho para mim a primeira e primordial até que é a geografia isto é um assunto que sabe disso estava sempre a falar nesta ideia que tem antes de construir o homem escolheu um lugar onde anteveu uma situação arquitetónica sobre um espaço aqui fundaremos uma cidade neste escuário será um porto a ideia de projeção desse universo das instalações humanas implica na ideia de construção a partir da configuração inicial que está na geografia a sua necessária transformação a arquitetura é modificadora do espaço da perseguição de desejos e necessidades humanas históricas sociais essas decisões sobre construir ou não têm um interesse universal enquanto manifestação do conhecimento fazer as coisas como fossem efetivamente quer fazê-las é tratar a questão de acordo com as circunstâncias que as envolvem porém com um vetor de transformação que é para a dimensão universal da presença do homem na natureza contemplar a arquitetura como algo acabado de prontos como se pensava a certas épocas do passado é uma questão superada enquanto logístico da representação em lugar da realização não se pode imaginar um projeto com uma finitude permitada a grande questão da arquitetura está na não finitude da ação a realização do hábito humano supera a ideia de algo pronto estabelecido em 1967 convidados pela Universidade de Mariana de Medellín em Colômbia visitámos junto o Ocona Marluíte e Sotóis e eu uma fortaleza do século XVI de extraordinária beleza na entrada na baía de Cartagena das Índias no Forte de São Miguel aquilo que a contingência da época dizia que era o que teria de ser feito incrível uma invenção construtiva sobre as rochas a fronta do mar com uma monumentalidade enquanto realização da invenção além das catedrais principalmente para nós americanos era aos olhos da arquitetura da sua mais uma vez era aos olhos da sua inauguração e o cenose transfigurado no autor atual daquilo que diz a arquitetura surge quando cessa a função bem para já o cenose era outra das personagens que o Paulo admirava imenso era bastante próximo mas esta é necessária ou seja se voltarmos atrás e voltarmos aos nossos projetos se calhar é fácil perceber que se calhar fosse para responder um programa de ponto de vista funcional e se a arquitetura acabasse aí não éramos convocados portanto aquilo que falámos há pouco da crítica ao programa ou esta identidade que é que tu acrescentas e que discurso é que tens sobre o trabalho da arquitetura e sobre os programas é se calhar aquilo que nos convoca todos os dias o Museu de Escoche em Lisboa é a primeira obra e única obra pública do arquiteto Palmeza Rocha fora do Brasil para lá do Papadelo de Osaca que acabou depois de ser desmontado e a certa altura aqui em Portugal o arquiteto Palmeza Rocha foi convidado para fazer um novo Museu de Escoche e veio Portugal e foi revelado foi mostrado o outro lugar onde havia de ser instalado o Museu de Escoche e esse lugar é um lugar que é muito interessante de se começar a ver a sua condição por um lado porque sabemos que estamos em Doém todos vocês conhecem Doém que é claramente a área monumental cultural por excelência e também representativa da própria cidade de Lisboa que hoje temos aqui 500 anos de história como é que não se vê a Torre do Leite e os homens erólicos o Palácio Providencial toda a exposição do mundo português o aterro de que vos falei há pouco cá está a linha réptica com 6 km de extensão e o que é fato é que esta espécie de paralelo e meio de espaço este réptico espacial virado ao rio tinha um topo que era o seu topo nascente não visível ou não participativo face a esta construção de lugares públicos que amparassem esta centralidade tem aqui algumas curiosidades importantes um eixo de 230 caminho da Inca a calçada da ajuda com o palácio da ajuda lá em cima a flor da Junqueira uma flor histórica e de facto existia aqui este lote que eram as antigas oficinas de militares onde veio a ser instalado no Museu dos Coches e mais uma vez o Paulo Mendes da Rocha voltou para o Brasil não sei dizer nada a ninguém que lá pensaram na hipótese de responder a este trabalho e trouxe e fez como fazia sempre as suas maquetes aliás também uma breve nota sobre a história o modo de trabalho do Paulo Mendes da Rocha provavelmente é absolutamente a única que vale a pena contar o Paulo Mendes da Rocha tinha 38 anos quando começou a ditadura militar no Brasil e durante a ditadura militar 20 anos o Paulo Mendes da Rocha e os seus companheiros seus companhão de ruto não puderam assinar projetos portanto imagina está esta flor de idade tem 33 anos e não podes é que é assim que sacaram-lhe a carteira de arquiteto durante 20 anos e não pôde não pôde assinar projetos começou aí uma prática em que ele começou a trabalhar com ateliês de pequenos jovens de jovens que alguns eram bastante mais jovens outros já eram alunos dele da faculdade e começou a trabalhar em vários ateliês com jovens que iam fazendo com ele os projetos que ele não podia efetivamente assinar daí surgiu uma praxis uma prática dele que depois se estendeu pela vida toda e portanto a questão é o Paulo Mendes da Rocha é o único príncipe que não tem ou que não teve no corpo da sua vida de trabalho um ateliê com colaboradores não tinha portanto trabalhava exclusivamente com ateliês satélite de ex-alunos ou de outros ateliês mais jovens com quem fazia os seus trabalhos portanto para ele quando surgiu este convite porque o seu trabalho em Portugal foi muito fácil montar uma equipe e dizer como é que queria fazer e deliberar e portanto particular de facto não só o conhecimento como o trabalho das suas condições mais pragmáticas do cotidiano dos projetos dos desenhos etc bom mas então o Paulo foi ao Brasil pensou um pouco nisto e trouxe esta fez esta maquete que trouxe para apresentar no Portugal em que basicamente continha um edifício partido em dois edifícios portanto respectivo e anexo e depois também já vos falarei um pouco desta figura do anexo que interessava muitíssimo e ainda acrescentava uma coisa que estava pedida no programa que era uma passagem comunal e aqui uma proposta para o siloalcólogo que acabou por não se construir a maneira como o próprio programa era interpretado e tinha a ver com a coleção maior coleção de coches que há do mundo que é a nossa são os trambolhos gigantes mas que têm de se preservar e o que é fato é que são enormes e precisam de imenso espaço para arrumar as escuturas e portanto tinha mais uma vez a vontade de usar o programa para fazer uma grande praça pública um grande espaço público onde o interesse do dispositivo pudesse estar levantado do chão com duas grandes naves que pudessem ser circuladas em redor e o interesse desse anexo que acabava por aqui uma implantação já para se perceber um pouco que o modo como o programa é partido tem de facto também a ver com a figura do lote mas com uma consciência que está muito para lá neste pequeno espaço se não quase com a ideia de uma porta ou de um ótimo para a própria cidade de Lisboa e ao mesmo tempo pegaram um conjunto e edificados estas casinhas todas que andam aqui na Rua da Junqueira e que tiveram vindo a toda umas costas viradas para um determinado lugar e tu dizeres que o terra de costas passa a ser um alçado futuro onde bem esta é uma imagem de Florença que vocês também conhecem mas que serve para ilustrar esta ideia do anexo o anexo é uma arte é um subterfúgio da disciplina da arquitetura que os arquitetos muitas vezes praticam para partir a unidade em duas partes e a partir daí começar a definir um diálogo que entretanto já existe por natureza antes de não ser necessário estabelecê-lo ou para o lado é que vai estabelecer o que está em teu redor e portanto esta ideia de partir o programa como ele ali fez naquela implantação em Bolém acaba por lançar esse diálogo e essa possibilidade de se criarem as diferentes relações esta é uma planta do chão e portanto é a planta do chão que vocês inclusive veem mais uma vez um chão muito esvaziado ocupado exclusivamente com as coisas que são dispensáveis a entrada dos coches propriamente ditos em uma oficina a entrada do museu colocada desculpa colocada no centro da praça o único é interessante esta história foi o único momento em que eu vi o Paulo de Costa discutir com a direção do museu porque efetivamente a diretora à época dizia não, mas devia ter entrado aqui virada por o Jardim do Afonso Alper e tal e eu disse não, não a ideia é exatamente pelo contrário não há frente nem inverso o que interessa é a praça e os múltiplos acessos que vão permitindo chegar a esta praça e logo no meio da praça há de se encontrar o acesso ao museu estas plantas mostram mais uma vez a clareza da distribuição funcional das duas grandes naves e o edifício anexo já vamos ver mais à frente depois de uma cota superior a relação que o edifício anexo tem física com este papelão dispositivo permitindo uma aplicação direta entre um e outro uns cortes transversos não quero passar com isto uma vista do edifício implantado implantado na sua localização e que vista esta escala outra coisa que é esta capacidade quer dizer também é a nossa capacidade de ver com uma certa distância neste caso física mas no caso do atlete Paulo de Rocha havia uma outra distância que também nos deve chamar a atenção que é a quarta dimensão que é o tempo e o tempo na vida e no trabalho de Paulo de Rocha é uma das coisas mais preciosas que está lá todos os dias esta consciência que tu olhas sabe onde é que estás em relação ao tempo quer dizer o que é que são 300 anos 3 mil anos o que é que é andar nós aqui vivos agarrados a esta bola perdida no universo mas entretanto achar que uma espécie de distância da consciência da distância do tempo é essencial para às vezes é uma espécie um pouco de água fria no nosso no nosso cotidiano aqui uma pista aérea para se perceber um pouco mais destas situações deste espaço que se chamava praia isto era a praia de Belém quando fizemos a lobby encontrámos ali a areia branca que não era infelizmente a praia outra questão é a questão da escala que é que o perceberes ao mesmo tempo que coisas tão diferentes mas que há um momento em que de facto se compatibilizam por várias razões e também pela escala esta é uma vista interior da praça com edifício anexo uma espécie de moça dura muito espaziada contra este outro que é muito encerrado para proteger as próprias espécies museológicas os apoios mais uma vez a história de aqui tens uma viga muito difícil uma parede que é uma viga ela própria portanto um edifício com 140 metros tem 3 apoios exclusivos na fachada o último balanço são 20 metros para cada lado cá por baixo da praça a praça é toda aberta não tem frente nem verso e além disso tens estes estes volumes que vão pousando na praça os indispensáveis as reservas e a manutenção dos costos até ao fundo um auditório auditório esse que vem centrada depois coisas muito práticas como por exemplo saber qual era a altura deste teto da praça em que basicamente se for saber qual era o coche do mundo inteiro quanto é que media em altura e depois mais 10 centímetros porque mais coche não se faz e portanto o que tivesse passado a vida entrar dentro do montacagas do montacochos que é esta peça também estrutura exótica mecânica que leva as costas até ao andar de cima e novamente o desenho da estrutura como coisa para desfrutar então já que tu constróis a sombra e constróis o edifício levantar do chão o edifício anexo que tem mais uma vez esta cobertura que é uma estrutura que quer ele quer o primeiro feita assim é em petão e é feita na fal e a partir daí o Paulo acaba por desenvolver esta lógica deste antronim celular que tem a vantagem de ao ser estruturado desta forma poder estender-se por uma grande dimensão uma vez que a própria estrutura é quase aérea e o auditório que acabou por ser uma proposta do Paulo de Rosa Rocha ao programa que não estava pedido no princípio mas que ele não só o quis fazer como o quis fazer como se fosse uma espécie de bancada popular uma espécie de contracanto dos auditórios que já temos em Lula e do Centro Cultural de Baixa de Stoff e sim e portanto era como se fosse uma arquibancada ao ar livre porém de coberta mas de tal modo que se permitia que atravessassem através destas duas portas enormes que se abrem os coches para os minutos ver o cabal a lança a lança a vença ao comóvel já foram feitos aqui outros eventos assim o pavimento é o mesmo que passa de dentro para fora e lá dentro um edifício bastante simples do ponto de vista da sua construção com este percurso aéreo e com duas ou três temas que são importantíssimos na obra da Lopes da Rocha e que têm a ver com revelar o sistema revelar a técnica revelar a construção por isso estes textos que não tocam nos limites porque querem mostrar como é que as coisas efetivamente são feitas por isso estas vitrines que vão contando deixando enunciar o movimento da própria troliça que está ocultamente da parede e que se vê muito bem ou muito bem deixa-se revelar e deixa-se saborear nestes pequenos gestos que vão contando a história das coisas construídas depois de mais passados uns anos estava o museu já acabado entretanto para construir a passagem pedonal teve que se tirar um quiosque que andava aqui no chão muito improvisado e passados uns anos pediram a mim para desenhar um quiosque que havia de substituir o quiosque onde ia aterrar a própria passagem pedonal e então tinha ali uma história que eu conto rapidamente é que o quiosque que existia tinha tipo um foot print de 30 metros quadrados uma coisa mínima e eu generosamente pensei vou pôr aquilo em umas asas aqui em uma sombra para eles poderem ter um bocadinho mais esplanada julgando porque eles ficavam desatisfeitos com isso mas eles com contentes com isso fizeram mais aumentaram as esplanadas abaixo de 500 metros quadrados entretanto já basicamente já invadiram já invadiram o leite é isto muito obrigado pela vossa aplausos muito obrigado temos uns minutos para ouvir algumas perguntas ou comentários que querem colocar o arquiteto que quer um bem-vórdão poder estar disponível para responder ao comentário se alguém quiser começar só o braço no ar que eu passo os microfones eu posso fazer uma pergunta para o conhecimento Ricardo quem que pode ser a não finitude da ação como o texto do palmetto da rocha é entendido hoje porque nós que tivemos a sorte de conhecer e inclusivamente José teriam eu publicado esse texto do J.A. há alguns anos há bastantes anos o balde como nós o entendíamos tinha de ver com a ideia de uma arquitetura aberta é assim por vez? eu penso que talvez até estejamos novamente a retomar até com eventualmente como sugestionados outra vez por temas que sendo parecidos ou sendo semelhantes vêm de geografias chegarem mais variadas mas eu juro que é exatamente isso que é a ideia de que participas no determinado discurso não encerras no determinado discurso o nosso trabalho tem essa possibilidade que é operar-se por continuidade eu juro que isso também é um grande assunto que é como é que cada um baixo se revê no trabalho aliás eu às vezes digo que os arquitetos deviam ser divididos em dois grupos aqueles que operam por continuidade e aqueles que têm que inventar o mundo todos os dias de manhã senão não há aqueles que estão a participar e eu acho que esta ideia de operar por continuidade já percepõe que tu tens uma certa apetência ou disponibilidade de receber o lado e deixar que a coisa seja continuada e pode ser continuado o trabalho a arquitetura o lugar público ou o próprio pensamento e se calhar é por aí que é ainda antes do pensamento e o tal eu também acho que sim mas também tem a ver com outra ideia não sei se concordas que há um desinteresse pela perfeição não é? pois eu não sei se é uma questão de perfeição tem que ser vista como um discurso fechado e se calhar até pode ser admito que nós de verdade estejamos a viver por isso esta ideia do mundo novo era a América e o mundo novo e admito que nós tenhamos ou tenhamos aprendido ou tenhamos estudado um discurso que muitas vezes procura fechar essa linha e que o façamos e que o apliquemos e portanto até às vezes nos encontramos numa posição em que temos uma certa dificuldade a enforcer como é que se não há perfeição naquilo que não foi fechado mas acho que por isso é que eu digo estamos a viver hoje em dia um momento onde os valores e os princípios estão a começar a ser eles próprios eu diria suficientes para fazer a tentativa mas a deixarem-se revelar mais portanto a ser menos indispensável a decidir esse fechamento alguma questão? eu levi aqui temos o senhor Maral Fernandes Ricardo queres colocar uma questão eu sou que gosto de um edifício em termos da sua luz a dia super escala e não só americana no melhor sentido sempre um tempo de valise faz agora 30 anos por exemplo aquele sítio para aquele programa mas também ou estas pessoas o olhar das pessoas em geral sobre o que lá está portanto queria perguntar-lhes termos e do ponto de vista mais polémico penso que há ali duas estruturas muito claras uma estrutura de escala e uma estrutura de integração como normalmente é incluída a escala e a integração e a pergunta é que o Paulo era confortável em relação a isso era um sobrenome a respeito ou tinha uma perspectiva digamos que podíamos dizer como o velho Pedro de verdade ao vento contra integrar-se contra a pergunta é interessante e é óbvio que eu não vou aqui estou no projeto as de uma direita estou ouvindo todas as críticas que foram vendas ao projeto e continuo a ouvir no entanto a maioria das críticas são aquelas que querem olhar para a arquitetura para a coisa arquitetónica para o edifício e portanto quando tu começas a observar o edifício já perdeste já ficou para a montante o grande interesse ou os grandes gestos que estão ali a fazer arquitetura e tem a ver com tudo isto nós estamos aqui a falar que é a construção do espaço público que é a construção de uma cidade sem frentes diversas e traseiras e portanto aliás eu acho que aqui a fotografia aérea é bastante clara sobre isso porque mostram claramente que isto é um conjunto arquitetónico a fazer cidade mas é óbvio que se e nós aqui entre o par somos arquitetos sabemos da gente mas imagina que a maioria das pessoas que passam na cidade de facto tentam olhar para isso e encontrar ou comentar ou sentir-se quer dizer como quem o comenta uma fachada de Manuelina uma barroca e de facto aí já ficou para trás o grande discurso sobre a cidade melhor que é aquilo que o Paulo quis imprimir ali e efetivamente não é que seja contra mas também não é que tenha angústias em achar que por um momento por um instante se justifica que este discurso possa ser experimentado e ser inclusivamente discutido não sei se responde não mas ao menos não respondesse exatamente se ele tinha uma perspectiva digamos explícita direta sobre a questão da integração e a questão das superescolas são as coisas mais ouvidas não posso dizer que tinha porque até vou te contar um pequeno episódio muito rapidamente o edifício tinha 150 metros por 50 quando ele imaginou este lugar Portugal trazia um edifício com 150% o edifício estava a pinha dentro do lado para o sobra o que sobrava sobrava lá atrás de uma mulher negra e nós eu pessoalmente disse várias vezes é o que vale para gelar porque eu acho que isto se garante não prevê nada nem é o respiro e ele insistia insistia bom até que fomos à primeira já o estudo prévio que estava a azar fomos à primeira apresentação ao José Miguel Júris que era o representável ao cliente na altura que era a fronteja era a segunda empresa que dava uma conta de desenvolvimento da coisa e tínhamos uma estimativa orçamental que já foi se feita com uma certa rigor e que estava 10% acima do valor que existia e então o Daniel Júris disse que o valor é este que os senhores se façam o favor de compensar mas tragam uma pressão que seja para o valor e não que não seja 10% acima bem já sempre acendia fomos a almoçar porque lá nós fomos para o clínico e eu tenho com o Zé um desenho muito bonito que é um esquício em que reduzimos 10% como ele era tudo tão grande todo generoso reduzimos definitivamente 10% à figura assim e continuou a escala a ser legal e tudo imagina estava lá de espaço para isso e para muito baixo bom e o edifício que aconteceu tem 144 por 40 por 40 a 50 e o Paulo até ao último ia dizer assim que são 150 por 50 e dá-lhe fazer conversas entrevistas porque ele não queria saber da redução eu não acreditava que quanto mais espaço houvesse para fazer aquele trabalho o edifício podia estender até ao limite da intervenção mas dispongo no sentido de dizer eu não tinha nenhuma angústia com a escala mas por exemplo em termos de alta interia de enquadramento da rua das bocárias não sei o que não está certo foi feito foi feito agora não tinha não era para ser no contra era porque acreditava e genuinamente e aliás estava para outra vez era pensar e eu também pensaria então diz o que é que é dito para ele era diferente vir do Brasil para aqui o mais conhecido e sendo histórico e aplicar um sistema isso eu nunca ouvi dizer que estava a aplicar um sistema sempre ouvi começares projetos a dedicar-se àquele projeto mas a sua educação que é este tal conhecimento adquirido que te leva a chegar a uma determinada resposta é que ia dar sempre ações que nós sabemos que têm muitos pontos em comum seja na América nesse mundo novo seja neste caso para aplicar e temos aqui a Aniteta em Ex que também fez um trabalho em Portugal com o Palmeiras da Rocha e os princípios mesmo que sejam mais dignos estão lá porque são porque acredita de facto naqueles princípios quatro pontos só para acabar que são interessantíssima a tua referência ao texto tem que ver que ele diz que a arquitetura é geografia porque é difícil de facto da maneira como o apresentas e que ele próprio mostra essa articulação pelo território e essa existência enquanto território achei isso a coisa mais útil à manhã veio um encontro dos 50 anos até às Jóias dos Parques no EGOT e vamos exatamente potenciar a geografia como arquiteto como arquiteto já tenta posso? obrigado aula extraordinária isto é imenso isto é uma questão o Palmeiras da Rocha vês o Palmeiras da Rocha como o homem moderno esta ideia da arquitetura moderna em que a ciência e a técnica podem realmente construir um futuro melhor sempre com este positivismo enorme que as coisas vão sempre ser melhores que a arquitetura moderna eu acho que acreditava muito nesta ideia acho que o Palmeiras da Rocha realmente incorporava estes ideais mesmo politicamente como cidadão e se ele até ao fim da vida acreditou nesta possibilidade da arquitetura fazer construir um mundo melhor não acho o Palmeiras da Rocha eu estou sempre a própria vida que os homens e as mulheres e os seres humanos vão sempre ter um futuro melhor e lutar para que isso aconteça e vão continuar a fazer a revolução vale a revolucionário como revolucionário que é a revolução nunca está feita faz todos os dias desde que acordas até deitares e assim será para o resto da vida dos humanos e portanto a arquitetura para o Palmeiras não era quer dizer não era um não era um elemento essencial no sentido era aquele trabalho que ele acabou a fazer que sempre sabe porque acreditava que de facto onde convergiam uma série de possibilidades políticas e sociais e portanto naquele caso era um caminho mas que ele acreditava que sim que a arquitetura e que os vivos têm a obrigação e têm que remutar para isso porque não parece bem um mundo melhor e era um otimista até o momento e era um homem novo também quer dizer o Paulo tinha 90 anos quando passava no jardim tinha uns veigados de 70 nas graças de Deus e dizia olha aqueles veigados de 70 quase pequeno e noventa não é? vai passar a conversão Olá eu posso perguntar em inglês? então obrigado pela palestra e minha pergunta é sobre o último projeto que você mostrou o Museu do Skorzes porque eu moro na Belaim e é a localização que eu passe e eu sempre me perguntava se você pode mostrar a foto do Museu porque o que eu estou perguntando não, não, não o que eu estou perguntando também mostra o seu projeto ah in o urban contexto porque o que eu estou perguntando é um pouco eu achei um muito bom projeto é muito bonito é muito bonito e é uma boa transição para a estrada mas eu sempre estou perguntando um pouco sobre a escala e se é muito apropriado em um lugar porque quando eu passei eu não vejo pessoas usando esse espaço mas eu acho que é muito bom e é muito fotogênico e é muito fotogênico mas é sobre isso e eu estou perguntando um 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 onde há o Norte-Montenário de Mies van der Rohe e isso é um problema porque o museu é um dos um dos mais incríveis projetos de arquitetura e ainda esse espaço é muito perdido e um problema com a cidade e isso me lembra quando você fez uma série de filmes que parece um pouco perdido em que contexto, o Belém é um mais denso fabricante do que a situação em Londres e funciona como uma cidade, mas eu me lembro, qual é o valor de um museu que ocupa muito espaço e o que nós podemos fazer para resolver isso porque o kiosque é mais usado do que o museu e eu não sei o que está acontecendo dentro, mas há grandes áreas públicas não é isso, mas parece que a escala de uma cidade como São Paulo seria incrível mas aqui não sei se isso faz sentido então, ok, eu acho que eu entendo o meu ponto de vista e acho que é muito interessante que você reconhecer essas dificuldades e eu vou te dizer algo sobre essas dificuldades a primeira coisa sobre a escala, acho que a localização da construção e da escala que é muito importante, a cidade e o construção, a construção de port e o sur, e grandes construções que você realmente encontra no lago e, por exemplo, é maior que esse museu para o chute, essas construções são muito grandes, mas com essa relação do bolo e isso é elevado em uma forma de que você realmente goste de aproveitar a publicidade. E, basicamente, o que acontece com os elementos e competições que abordam todas essas revistas, não é um problema de escala. Mas é muito interessante que você menciona o que você menciona, porque existem grandes problemas de funções e administração na publicidade. E eu vou dar um exemplo, o MAT, que é um museu privado, que está completamente aparecendo. E temos muitas pessoas, uma bonita cafetaria, uma bonita biblioteca. Neste projeto de Paulo José Rocha, temos uma cafetaria popular na terra, que nunca foi aberta. E ele menciona tantas vezes que, associado com esse pedestal, esse cafetaria na terra, seria incrível. Um monte de pessoas que estão chegando do bolo, que estão chegando do bolo, que estão gravando um sábio, e coisas assim. Népro. A luxurio de restaurante na terra. Népro. Um bom bookshop, como sabemos, em todos os museus do mundo. Agora, você vai para o museu e é inquestível, que você vai para o bolo, e é um dos momentos mais emocionantes da visita. É amissão. Então, mais e mais, agradeço a Deus que Paulo José Rocha teve essa perspectiva de tempo, e ele sabe, onde está agora, que ainda não tem operado. Todas as possibilidades do mundo. Paulo dizia que arquitetura existe para apoiar o impossível de nós. e para nós, que o museu está aberto por 10 anos, e nada aconteceu, é um desastre. Mas acredito que no futuro, você tem um novo diretor e um novo consciente das possibilidades, porque há muitas possibilidades em este museu, mas você está certo. e não tem um novo diretor. É jovem. Pois é, não. Pois é. Bom, então vou fazer talvez a última pergunta. Ricardo, não sabemos para onde é que estávamos a caminhar, mas eu queria-te perguntar aqui, o que é que levaste deste caminho? Bom, o que eu levei deste caminho, acho que já, uma metade já ficou dito, e a outra metade, é aquilo que também levo, de tantas relações entre nós, porque estamos aqui, por exemplo, nesta sala, com uma série de amigos, que somos amigos, que estamos juntos pelo trabalho. Portanto, isso é uma outra coisa que é muito extraordinária na nossa vida, que é, de facto, o trabalho unir-nos, e nós temos aqui relações que são de trabalhos que são humanas, e que são de grandes aprendizagens. Claro, como pode-lhe dizer, não vou enganar-vos, o Paulo é um dos mais relevantes da minha formação, portanto, um caminho em que vais para o mundo fora, olhando todas as coisas, e falando das coisas, e, portanto, absorvendo e, de algum modo, também, pensando que há vários modos e vários entendimentos, uma certa distância, o tempo, o tempo, o tema da distância e do tempo, é talvez das maiores aprendizagens que, 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 Obrigada.